Como é voltar pra pula, amor? Sem os meninos? É difícil, porque a gente se divertiu com eles aqui Dá uma passeada ali no Coliseu, lindo! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho pra ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar E o dia começou já mergulhando pra terminar de limpar o fundo, né amor? Limpar o fundo, um pedaço de cabo que tava enrolado no hélice Já fizemos a ginástica do dia, mas a ancoragem é perfeita Água mega cristalina, cheio de peixe aqui embaixo E olha, só pra vocês terem uma ideia, olha a cor da água Que ancoragem linda! Tinha um barco, dois veleiros ali no fundo, tomaram conta da Bahia Mas a gente conseguiu ancorar ali, ó O outro veleiro chegou agora de manhã Dá mais um passeiozinho e depois estamos subindo Subindo para o norte da Croácia Música 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 Parece um cisne negro ali no meio, não? Música Música Olha a cor do veleiro, bem diferente Música Música É um azul roxinho, né? Música Música Olha aí o nome do veleiro, Bahia Serena Música Tem até uma rede Será que é de baiano? Música 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 Depois de uma paradinha aqui para fazer um almoço bem rápido Vamos seguir viagem É... Hoje tem bem pouquinho vento Quase não está dando A gente não conseguiu ainda velejar Do jeito a gente já está quase chegando aqui em Marlosinde também A gente vai no motor para dar uma carregada nas nossas baterias que estavam muito baixas E... Então vamos preferir hoje dar uma motorada para colocar a bateria em ordem Música 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 Hoje não rolou velejada, só motoramos, mas estamos chegando aqui já na cidade de Marlosinde Na verdade a gente falava Marlosinde, mas o J tem o som de I, então deve ser Marlosinde Uma cidadezinha bem bonita, tem até aeroporto aqui nessa cidade É... Está bem ao norte aqui da Croácia E vamos ver se a gente consegue parar lá no Pier E... Visitar mais uma vez essa cidade que é super bonita, super charmosa Música 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 Essa é uma região que sempre vinta muito Quando a gente fica observando, né, no mapa, no Indy Entre Marlosine e Pula, sempre afunila um vento muito forte E ver Marlosine assim, sem vento, é bem atípico Mas a gente já está sabendo que vai entrar vento essa semana Vai entrar vento bastante Música 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 Matou quem te matava? Ah, eu precisava tomar um sorvete de Marlosine Precisava muito de tomar um sorvete Tava bom, né? Tava ótimo E agora? Agora eu vou esperar o rapaz aqui E vamos? É, eu vou tentar ver se ele dá pra ficar por aqui Se não der, a gente vai procurar uma Uma outra ancoragem Outra ancoragem Música Música Quando tem aquele acento aqui no S Som de X e o J tem som de I Então, Mali Loshini Música Música O freio já está ali na proa puxando nossa âncora Cidadezinha está ali Mali Loshini Loshini É, assim que se fala E a gente resolveu já ir pra pula hoje Tá entrando uma frente na quinta-feira à noite Sexta, né? Quinta pra sexta E sábado também acho que vai ter um vento mais forte Temporal Então a gente está adiantando Vamos ver se a gente consegue fazer nossa travessia de quarta pra quinta Estamos ainda acompanhando a previsão do tempo Mas a gente resolveu já ir pra pula Então, mora lá, seguir viagem Olha aqui, é um lugar onde ficam os campers Olha lá, quanta gente Tá lotado, ó Tá calor, hein, amor Olha o bafinho Olha o bafinho Olha o bafinho Olha o bafinho quente O bafinho é sinal de frente Vai ficar fora Nossa, mas a gente ficou numa ancoragem aqui em Loshini Que da primeira vez a gente ficou num lugar um pouco mais longe E dessa vez a gente viu uma hora que tinha essa ancoragem Que delícia, né? A gente vai marcar todas as ancoragens que nós fizemos No Naville No Naville Várias ancoragens Inclusive batizamos com o nosso nome, né? Várias pra gente batizar Porque ninguém ficou ainda É, a gente vai marcar todas lá depois Quem estiver velejando pela Croácia vai ver a gente por ali Várias pra gente Até que enfim Um ventinho pra gente velejar e desligar o motor Ó Não tem muito vento, mas velejar é sempre bom Não tem muito vento, mas velejar é sempre bom Não tem muito vento, mas velejar é sempre bom Como é voltar pra pula, amor? Sem os meninos É difícil porque a gente se divertiu com eles aqui É, a gente tem uma foto muito bonita com eles aqui no Porto Sol E... Vamos pular Vamos pular, vamos lá pra cidade Dar uma passeada ali no Coliseu Lindo Lindo Muito bonito Visitamos o marco mais importante de pula Um imponente anfiteatro romano Que está entre os antigos monumentos mais bem preservados da Croácia Arena de pula Arena de pula ou anfiteatro de pula, como é conhecido É uma das maiores arenas romanas remanescentes no mundo E você pode visitar durante o dia Ou participar de uma exibição de filmes, concerto, ópera ou até balé durante a noite É maior que o de Verona, é? É maior do que o de Verona Eu era realmente uma pessoa muito tímida Extremamente tímida E no próximo episódio você vai ver uma entrevista inédita Abrimos nosso coração num bate-papo super descontraído Não percam, está imperdível Orei e falei, o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Se você ainda não é inscrito no nosso canal Aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar E aí E aí E aí E aí E aí E aí